Olá pessoal, chegamos na nossa quarta questão de vigas isostáticas de vão único E dessa vez nós vamos pegar aqui uma situação um pouquinho mais complexa do que aquela que a gente viu na última questão Aqui a gente tem uma carga distribuída que não se inicia junto ao apoio à esquerda e não termina junto ao apoio à direita Então a gente já vai ver que aqui a gente vai ter alguns complicadores, mas que rapidinho a gente vai aprender aqui como é que a gente resolve, certo? Então, sem mais delongas, a gente já viu que aqui na esquerda, com esse apoio de primeiro gênero, a gente vai ter apenas uma reação no sentido vertical, no sentido Y Ou melhor, na direção Y, e aqui na direita a gente vai ter um apoio de segundo gênero, então duas reações, uma em Y e outra em X Esse ponto aqui eu vou chamar de A, então aqui é um RAY e esse ponto aqui é o B, então um RBY, ok? E aqui um RBX, beleza? Então tá, o nosso primeiro passo aqui é calcular as reações Cálculo das reações Então, para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar as três equações de equilíbrio 2D Quais são elas? Somatório de força em X igual a zero Daqui a gente vai escrever o quê? Para o caso comum de vigas, a gente vai ter nenhuma força atuando aqui em X, então apenas RBX Que é igual a zero Zero quilonewton Beleza Somatório de forças em Y igual a zero A gente vai ter RAY, RBY, né? Sempre lembrando que a gente sempre parte do pressuposto que elas são positivas, né? Que a gente sempre parte do pressuposto que RBX é positivo também E a gente vai ter para baixo uma carga de 4 quilonewtons por metro, como são 5 metros A gente vai ter que ir menos 20 quilonewton Isso aqui tem que ser igual a zero Então, RAY mais RBY tem que totalizar 20 quilonewtons, ok? Por fim, somatório de momento em torno de Z em relação ao ponto Vou botar aqui do ponto B Como eu falei para vocês, a gente vai ficar variando isso aqui Para a gente não ficar bitolado, né? Então, qual é a esquema que a gente pode fazer? Desenhar aqui o ponto B, né? E avaliar a rotação gerada pelos outros carregamentos, as outras forças aqui atuantes Então, devido ao RAY, a gente vê que o RAY vai tender a girar o ponto B nesse sentido aqui, né? Então, vai ser um giro com essa cara aqui Essa aqui é a nossa rotação contrária à regra da mão direita, né? Então, a gente tem aqui uma rotação negativa Uma rotação negativa, ok? E do Q de 4 quilômetros por metro, a gente tem uma rotação com essa cara aqui, né? Isso aqui é uma rotação positiva seguindo a regra da mão direita Então, a gente vai ter um giro com essa cara bem aqui Beleza? Isso aqui é um giro positivo, segundo a regra da mão direita Então, a gente vai ter, vamos lá Para o RAY, está fácil, né? A gente vai ter uma rotação negativa Um giro negativo De RAY Vezes um braço, né? Uma distância de 2 mais 5, 7 mais 3 10 metros E, para a nossa carga distribuída Bem, a gente já viu isso anterior Que nesse momento a gente considera aqui A resultante dessa carga distribuída Aqui a gente vai ter 20 quilômetros Ok? E qual é a distância? A distância, né? Nosso braço de alavanca vai ser desse ponto de aplicação Que está posicionado no meio da carga distribuída Até o nosso ponto B Beleza? Então, vai ser essa distância aqui Vai ser o nosso braço de alavanca dessa carga E aqui a gente tem quanto? A gente tem 3 metros daqui para cá E mais metade da região onde se encontra a nossa carga distribuída Então, a gente tem 2,5 metros Mais 3 metros Beleza? Ok, então aqui a primeira diferençazinha, né? Dessa questão para outros A gente tem que prestar atenção exatamente Onde é que está localizada a carga A resultante da nossa carga distribuída Então, a gente vai ter aqui um momento positivo De 20 quilômetros Que multiplica 2,5 mais 3 5,5 E esse somatório tem que dar 0 Então, a gente vai ter aqui RAY igual a Vamos ver A gente vai ter uma carga de 20 Vezes um braço de 5,5 E vai dividir por 10 11 Ótimo Então, a gente vai ter aqui uma carga de Uma reação de 11 quilômetros em A E devido a essa primeira equação aqui Ou melhor, essa segunda equação do somatório em Y A gente vai ter RBY igual a 9 quilômetros Valores mais bacanas do que o da última questão, né? Então, a gente vai ter 11 e 9, ok? Vamos agora, então, substituir aqui em cima Botar 11, 9 e 0 E a gente já passa aqui para o cálculo dos esforços, né? Eu estou fazendo essa questão um pouquinho rápido Em relação a outras Porque isso aqui tudo a gente já viu, né? Então, quem quiser pode dar uma revisada aí Nas aulas anteriores Então, a gente tem aqui 11 quilômetros E 9 quilômetros Aqui 0 Uma coisa interessante É a gente sempre Checar se o nosso resultado numérico aqui Faz sentido, né? Ninguém é perfeito A gente pode errar aqui em números, né? Então, vamos ver se faz sentido Bem, eu tenho uma carga aqui Distribuída mais ou menos no meio Só que ela está um pouquinho mais para a esquerda Então, faz sentido Que esse ponto aqui, né? Que essa reação Se ele é um pouquinho maior do que essa E vejam que proporcionalmente, né? É bem pouquinho mesmo A diferença Então, o resultado faz todo sentido, tá? Aqui eu vou só escrever aqui o nome do ponto Ponto A, né? Ponto B Beleza Agora vamos para a segunda parte Que é o cálculo das reações Cálculo Ou melhor Cálculo Dos esforços Ok? Beleza Qual o nosso referencial? Essa aqui vai ser a última questão Que eu vou desenhar o referencial aqui para a gente A gente vai ter aqui Do momento fletor E o referencial do cortante Ok? Então vamos lá Referenciado o momento fletor Tração embaixo Compressão em cima Momento fletor Positivo Tração em cima Compressão embaixo Momento fletor Negativo Cortante A minha parede à esquerda sobe A da direita desce É o nosso cortante Positivo Parede à direita sobe Parede à esquerda desce Cortante Negativo Beleza? Então aqui para a gente avaliar os sinais Né? Então esse aqui é do momento Esse aqui é do cortante Beleza? Então vamos lá Como eu já falei para vocês O procedimento qual é? A gente tem que ver as seções A gente tem que dividir a questão Né? Em seções É Que guarda em si Uma certa situação de carregamento Né? Então a gente vai ter aqui Essa primeira seção aqui Nessa região aqui de 2 metros Tá? Algum corte aqui pelo meio A gente vai ter algum corte Embaixo Dessa carga distribuída Em algum ponto Pode ser para cá Para cá Tanto faz E uma região Final aqui Sem carregamento distribuído Já chegando perto Do apoio em B Beleza? Então vamos lá Para a primeira seção A gente vai ter Essa situaçãozinha Bem simplesinha Aqui Onde a gente só tem A nossa reação Lá no ponto B De De 11 kN Ok? E como a gente já viu A distância daqui para cá Tem que ser X Até a seção Que eu estou analisando Beleza Então a tendência A tendência de giro A tendência que Esse 11 kN Gera em questão de giro Para essa seção É um giro com essa cara Bem aqui Beleza? Logo A gente tem que olhar aqui Para a parede à esquerda Momento positivo Então a gente tem aqui O momento de M De X Igual a 11 Que é a força Vezes o braço Que vale X Perfeito? Agora do cortante O cortante aqui Vai ser só a derivada Então 11 KN Perfeito? Seguindo A segunda A segunda Seção Tem que ser posicionada Embaixo da carga distribuída A gente não pode Nem estar antes dela Porque a gente já fez esse caso Nem após ela Porque vai ser Um outro caso Vai ser a seção 3 Então aqui a gente vai ter 11 kN Repete E a partir de certa Posição aqui A gente começa a posicionar A carga Distribuída Ok Ok Opa Ok Informação importante Essa distância aqui Vou botar aqui Mais do lado Essa distância 4 km por metro Aqui embaixo Não pode ser igual a 5 metros Tem que ser menor Que 5 metros Senão vou estar furando Com O meu A minha Suposição De que eu estou Embaixo do carregamento Certo? Então tá Aqui a gente já tem Algumas distâncias A gente vai ter Daqui pra cá A gente sabe Que já vai ter completo 2 metros Aqui da figura inicial Beleza? Então bora botar aqui 2 metros E Daqui Até A nossa seção A gente vai ter O x Que aumentou de valor Perfeito? Então vamos lá A tendência de giro Causado pelo 11 kN É a mesma De antes Vai ser um giro Com essa carinha Aqui Então momento positivo Não vai mudar nada M de x Igual a 11 x Ok Da carga distribuída A gente vai ver Uma tendência de giro Aqui no outro sentido Uma tendência de giro Pra cá Então Aqui a gente vai ter Compressão embaixo E tração em cima Então tem que olhar Aqui pra essa paredinha Essa paredinha aqui Sempre olhando Pra paredinha aqui A esquerda Tente ver Que isso aqui É um momento Negativo A contribuição Aqui da carga distribuída Então a gente vai ter Menos Agora quanto de carga A gente vai ter? Quanto de carga E qual vai ser o braço Dessa carga? Bem A totalidade da carga Que a gente tem Essa força aqui A força resultante Dessa região Da carga distribuída Vai ser igual a quanto? Eu andei Embaixo dessa carga Quanto? E eu andei Embaixo dela Essa distancinha Bem aqui Que vale x menos 2 metros Beleza? Então esse tamaninho aqui Vale quanto? x menos 2 Professor, mas não vale 5? Não, não vale 5 Eu tô aqui Em alguma região Aqui pelo meio Tô aqui embaixo Não posso dizer que vale 5 Beleza? Então eu vou ter uma carga Total de 4 Que multiplica x Menos 2 Beleza? Então vamos lá Eu vou ter aqui a força 4 X menos 2 E qual vai ser Ficou meio pra cima E qual vai ser O braço de alavanca Dessa força aqui Dessa força 4 X menos 2 O braço de alavanca Vai ser A distância daqui Do centro Dessa região Até a nossa seção Quanto é que vale Esse pedacinho bem aqui Esse pedacinho aqui Vou botar aqui Pra esse lado Melhorar um pouquinho Esse pedacinho aqui Vai valer x Menos 2 Sobre 2 Se o todo aqui É x menos 2 E aqui eu sei Que a minha carga É A minha carga resultante Vai estar No meio dessa região Então daqui pra cá Tem que ser X menos 2 Sobre 2 Beleza? Então é por isso Que eu vou colocar 4x menos 2 Que é só a carga Vezes O meu braço de alavanca X menos 2 Melhorar aqui X menos 2 Dividido por 2 Ok? Agora Vamos fazer Então vejam que É uma situação Um pouquinho mais complicada Do que a anterior Então agora vamos Abrir isso aqui A gente vai ter 11x Esse 4 Que esse 2 Vai cortar Então a gente Fica com menos 2 E a gente vai ter Um x menos 2 Ao quadrado Então aqui pra lembrar Se eu fizer Se eu fizer x menos 2 Ao quadrado Eu vou ter que ter O quadrado do primeiro Menos 2 vezes o segundo Vezes o primeiro Então 2 Menos 4x Mais o quadrado do segundo Mais 4 Então eu vou ter aqui x ao quadrado Menos 4x Mais 4 Beleza? E agora eu vou juntar Então vamos lá Menos 2x ao quadrado 11x Mais 8 2 vezes 4 8x Então 11 mais 8 Mais 19x Menos 2 Que multiplica mais 4 Menos 8 Beleza? Então isso aqui é a nossa função Do momento Pra essa região E o nosso cortante É igual a derivada Então a derivada Vai dar Menos 4x Derivada de x ao quadrado É 2x Mais 19 Beleza? Muito bem Lembrando que Essas funções aqui Essa primeira Eu vou apagar Esse negócio aqui Não vai ajudar muito Porque foi só Pra gente lembrar Essa fatoração Então Esse primeiro M de x É minha região 1 Esse v de x É pra região 1 Esse segundo M de x É pra região 2 O segundo V de x Pra região 2 Essa primeira função Tem validade Pra que região? Entre x De 0 Até 2 metros Essa segunda região Aqui tem validade Se a segunda função Entre 2 metros E 5 metros Não 2 mais 5 Porque é uma x Partida sempre Dado o início Então 7 metros Muito bem Agora A nossa última função Vou dar uma redada Pra cá Aproveitar esse espaço Vamos lá Ok Então a gente vai começar A andar Vai passar De toda A região De carga Distribuída E vai chegar Até uma região Aqui No meio Desses 3 metros Beleza? Então Vou aqui Marcar minha seção Eu vou ter Aqui então Minha carga Distribuída Em alguma região Aqui Só que eu vou ter Passado por toda Ela Dessa vez Beleza Beleza Vou voltar aqui Com a minha reação Lá no ponto A Tá? O principal Dessas questões Gente Eu diria que não é nem A álgebra Mas a gente Fazer esses desenhos Certinhos Fazer com calma Que aí depois Não tem erro E o nosso Q Aqui 4 kN Por metro Beleza Distâncias Vamos lá A gente tem Daqui Pra cá 2 metros Né? E a gente Agora pode Anotar Essa distância Aqui Porque a gente Já passou Pela totalidade Dela Né? Então a gente Vai ter 2 metros E aqui a gente Já pode Anotar 5 metros Agora sim Agora tá valendo Aqui Não podia Né? E agora Marcar aqui O nosso X A gente vai estar Com o X daqui Até lá A nossa sessão Xinho Beleza Então vamos lá O 11 Continua causando Um momento Com essa cara aqui A carga distribuída Continua causando Um momento Na minha sessão Com essa cara aqui Né? Então a gente Tá No M De X Devido ao 11 Continua a mesma função 11 X Agora Embora o sinal Permaneça o mesmo Pra carga distribuída A gente tem um momento A gente tem um momento negativo A gente Essa função aqui Vai mudar de cara A gente não vai só repetir Essa parte aqui Referente A carga distribuída Por quê? Porque agora Como a gente já passou Pela totalidade Da carga Distribuída A gente já tem aqui Todos os nossos 20 kN A gente tem um braço de alavanca A gente vai definir aqui O nosso braço de alavanca De outro modo A gente tem aqui Já 20 kN Já é a força total Opa Assim aqui Já é a força total 20 E A gente vai definir agora O nosso braço de alavanca Bem A distância Do ponto de aplicação 20 kN Até a nossa sessão Vai valer quanto? Quanto é que vai valer Essa distância Daqui pra cá? Essa distância aqui Vai ser igual a X Né? Aqui embaixo Então eu tenho aqui X Menos Eu tenho aqui 2 metros E eu tenho aqui Mais 2 metros e meio Deve entender? 2 da região Da região inicial E 2 e meio Que é o quê? Metade Da região Que tem a carga distribuída Então eu tenho 2 com 2 e meio 4,5 metros Beleza? Então Além do 20 De agora eu ter Minha carga total Minha carga não é mais Uma função De a carga total 20 kN O meu braço de alavanca A fórmula dele Vai mudar Eu tenho agora Um braço de alavanca De X Menos 4 e meio metros Beleza? Então Essa minha função M de X Vai ser 11X Menos 20X Que dá Menos 9X Menos 20 Que me explica Menos 4,5 Isso aqui vai dar O que? Vai dar 90 Positivo Mais 90 Beleza? E agora O nosso cortante O nosso cortante Para essa região Vai dar A derivada Disso aqui Que é Menos 9 Ok? Esse momento Aqui É o nosso momento 3 Esse cortante É o nosso cortante 3 E essa função Tem validade Entre X X igual a 7 Que é Esse ponto Aqui Até X Igual a 10 Então De 7 metros Até 10 metros Quem rege O momento Fletor E o cortante São São Essas funções Aqui Tá certo? Então Vamos anotar Aqui Agora Aqueles pontos Interessantes Fazer aqui Uma Divisória Beleza? Então Vamos anotar Agora Os pontos Interessantes Para a gente Anotar Depois De plotar O nosso gráfico Tá? Então Lá da função 1 Quais pontos Eu posso jogar Na função 1 Que me são Interessantes? A função Linear O que me interessa É o início E o fim Então X igual a 0 Então M1 No ponto 0 E M1 No ponto 2 metros Que é o final Ali Da região Para onde tem Validade A função MX1 Então Em 0 Eu tenho 0 Km Ótimo E em 2 metros Eu tenho 11 vezes 2 22 Kilo Newton Metro Ok? Então Essa aqui Da Região 1 Fazer melhor Isso aqui Então Essa aqui Da região 1 Para a Região 2 A gente Vai ter E o Cortante É constante Nem precisa Anotar nada Para a Região 2 A gente Vai ter M Da região 2 Os pontos Que interessam Para a Gente O 2 2 M O 7 7 M E O ponto De máximo Que a gente Vai ter Que fazer A continha Aqui Com um Pouco Mais De Cuidado Beleza? A gente Vai fazer A conta Daqui a Pouquinho Então Vamos Lá Substituindo 2 Na equação Aqui Do M2 Vamos Ver O que a gente Obtém Então Eu tenho Aqui a equação M2x E eu quero Jogar o valor 2 No lugar Do x Menos 2 Vezes 2 Ao quadrado Mais 19 Vezes 2 Menos 8 22 Então 22 Kilo Newton Metro Né? Esse carinha Aqui É igual A esse carinha Aqui Então Tá Excelente Ok Ok Checado Muito bem A gente não Errou a conta Graças a Deus Agora Vamos jogar Aqui 7 A gente Vai ter Menos 2 Vezes 7 Ao Quadrado Mais 19 Vezes 7 Menos 8 27 Kilo Newton Metro Ok Então A gente vai ter Aqui 27 Kilo Newton Metro Beleza Agora vamos avaliar o seguinte Eu tenho em 2 metros 22 Em 7 metros É 27 Kilo Metro Ok Isso não Necessariamente Como a função é quadrática Né? Não necessariamente É... Essa função Estava sempre diminuindo De tamanho Né? O valor dela Estava sempre diminuindo Entre os 2 metros E os 7 Pode ser Uma possibilidade Que eu tenha Batido no valor Acima De 27 Entre os 2 metros E os 7 metros E eu preciso descobrir Se existe esse valor E se existir Qual é esse valor Certo? Então a gente precisa Investigar um pouquinho mais Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer A derivada Do mx2 dx Igual a 0 Para achar Se a gente possui Um ponto De... No caso aqui Máximo local Dentro dessa região Beleza? Então vamos ver A derivada desse cara aqui É o nosso próprio Cortante Né? Que a gente já fez Menos 4x Mais 19 E a gente vai igualar Isso aqui a 0 Que x vai resolver Isso aqui? O x que resolve Isso aqui É 19 Dividido Opa Dividido Por 4 4,75 metros Então Nossa suspeita Tinha cabimento Né? No ponto x No ponto x Igual a 4,75 metros Eu tenho um ponto De máximo Né? Que provavelmente Vai ser um ponto Tão maior Do que esse 27 Provavelmente Não vai ser Então vamos jogar Aqui o valor M da função 2 No ponto No ponto No ponto 4,75 A gente vai obter Daqui Que valor Vamos ver Então eu volto Para a minha função Do momento Beleza? Já largo aqui A função do cortante Volto para a função do momento Menos 2 Peguei o ponto inicial Ponto final Ia perder Esse momento Aqui E numa situação real Esse momento Que ia servir Para a gente dimensionar Essa viga Né? Momento máximo Então vejam Que a gente ia perder Muita informação Se a gente deixasse Passar isso aqui Beleza? Então ok Esse é o nosso ponto Aqui de máximo Que é que falta A gente resolver A região 3 Tá? Então a região 3 É uma função linear Então bem mais fácil Dá para fazer tudo Aqui embaixo Vamos lá Eu vou ter M Na região 3 Quais são os pontos Interessantes Na região 3? 7 metros E 10 metros Então em 7 metros Eu vou ter Menos 9 vezes 7 Dá menos 63, né? Menos 63 Com 90 Mais 27 27 Kilo newton metro Ótimo Essa função aqui Bateu Com essa função aqui Então tá ok Né? Aqui atrás A gente desce Esses ok Porque esse valor Bateu com esse valor aqui Em 2 metros Eu só posso ter um valor Em 7 metros Eu só posso ter um valor Para o momento Independente da função Que eu estiver pegando, né? Faço só uma reticência De quando a gente for ver Carga e momento Aplicada Mas isso é outra história Muito bem Então só tá faltando A gente anotar aqui O M da região 3 Em 10 metros Então M na região 3 Em 10 metros Isso aqui ficou muito feio já Melhorar aqui esse M Agora Então M na região 3 Em 10 metros Eu vou jogar Menos 9 vezes 10 Menos 90 com 90 Cravado Zero kN metro O que numa viga Biapoiada Desse jeitinho aqui É o que a gente está esperando, né? Nas pontas A gente precisa ter Momento nulo Então tá Tudo bem redondinho Nessa questão Tá certo? Agora eu vou Passar pra outra folha Anotando os valores De momento E a gente vai É... Seguindo a questão Agora só plotando os gráficos Ok Então aqui estão anotados Os momentos Que a gente calculou Ali atrás Uma coisa interessante Pra gente poder Desenhar o nosso gráfico É a gente indicar É... Se as nossas funções São de primeiro Segundo De qualquer grau Que seja, né? Na primeira região De 0 a 2 A gente viu Que a nossa função De uma funçãozinha De primeiro grau Então vamos anotar isso aqui Só pra ajudar A gente com desenho Entre 2 metros E 7 metros A gente está debaixo Daquela carga distribuída Então daqui pra cá A gente vai ter uma função De segundo grau Beleza? E no último trecho A gente não tem nenhum carregamento A gente viu Que a gente tem apenas Uma funçãozinha De primeiro grau Ok? Então isso aqui vai ajudar A gente a plotar Os nossos gráficos Então Preparar aqui Agora fica aqui no momento Pegar mais tempo e espaço Não é tudo pronto Beleza? Então a gente vai ter aqui M Vamos marcar aqui Uns pontos interessantes Net tem 0 Tudo bem Aí a gente vai ter aqui 2 metros A gente vai ter 4,75 Então 2 4 Mais um tiquinho aqui 4,75 4,75 4,75 4,75 Depois a gente vai ter 7 metros Então mais um tanto desse Mais um tantinho aqui 7 metros E no fim 10 metros Então aqui Ficou Ficou bem razoável Aqui os tamanhos Beleza? Então 10 metros Lá no final Muito bem Então A gente vai partir aqui De 0 kN 0 kNm 0 kNm E vai morrer em 0 kNm Beleza? Em 2 metros A gente vai ter o valor 22 kNm E isso em uma função De primeiro grau Então Vou marcar aqui Daqui até Mais ou menos Aqui assim A gente vai ter aqui O nosso 22 kNm Beleza? Agora A gente vai ter Uma função parabólica Uma função aqui De segundo grau Entre 2 metros E 7 metros Tá? Fazendo aqui Uma proporçãozinha Só pra ver mais ou menos É que a gente vai parar Se daqui pra cá A gente tem 22 E em 4,75 A gente chega lá No 37 A gente tem aqui Mais ou menos o dobro Diminuindo aqui Um pouquinho do dobro Aqui tá Um pouquinho mais Tá? Tá razoável aqui Aqui a gente vai bater Em 37 1,2,5 KNm Beleza? E aqui em 7 metros A gente vai ter um 27 Então um valor aqui Mais próximo do 22 Aqui Algo aqui Mais ou menos Então 27 KNm Beleza? Então ok A gente vai tentar Uma função Parabólica Aqui na função Segundo grau Entre 22 e 27 Então aqui Mais ou menos Isso Beleza? Mais ou menos Isso aqui E por fim Uma função de primeiro grau Ligando 27 Até o 0 KN Tá ok? É interessante aqui A gente marcar Onde a função Muda de cara Né? Onde ela Tá de primeiro grau Segundo grau Então aqui eu vou Fazer um tracejadinho Só pra marcar Essas regiões Bem aqui então A gente vai ter Momento positivo Aqui momento positivo Também E momento positivo Tá? Existem funções A gente passa Pelo negativo E essa questão De encontrar Os pontos de máximo E minutos São ainda mais importantes Então aqui Só fazer Nosso tracejadinho Aqui rapidinho Tá aqui A nossa função De momento fletor Beleza? Com três regiões Três funções Diferentes A gente já tá Aprendendo bastante Aqui como lidar Com cargas Distribuídas A gente ainda vai ter Mais uns Acho que Um exercício Né? Com carga distribuída Mostrando só mais Uma Situação Tô com vontade De jogar isso aqui Um pouquinho mais pra cima Beleza E agora O nosso cortante O nosso cortante A gente vai tentar Pegar aqui na mesma direção Aqui E aqui Tá Aqui em cima Já tá marcado Né? O De marcação De dois metros Então eu vou só repetir Aqui o pretinho Dois Quatro De cinco Esse aqui não vai nem Tem importância pra gente Agora E aqui Sete metros Ok Então no nosso cortante A gente vai ter agora Vamos lá Nosso cortante Começa lá em quanto? Ele começa Na nossa reação Em R Antiga Que a pessoa Tá entendendo Que aquilo é uma função Constante O valor Não tá subindo Nem descendo Então a gente repete Ele no começo E no final Daquele trecho Certo? Eu lembro que aqui No final A gente vai ter Uma Um cortante Aqui de nove Né? Opa A gente vai ter um cortante Aqui de nove Beleza Nove negativo Então desenha ele aqui E aqui a gente vai ter Uma função linear Ligando Esses dois pontos Então aqui Nove quilonewton Nove quilonewton Né? Repetindo Aqui é bom indicar O zero quilonewton E aqui Zero quilonewton Tá? Fazer um tracejadinho aqui Tracejadinho aqui também Cortante positivo Fazer aqui o rachurado E lá na região de baixo A gente vai ter um cortante Negativo Ok? Muito bem Às vezes É Eu já vi isso acontecer Algumas vezes A pessoa tem noção De que quando aparece Uma função constante No cortante É porque ela Tem que pegar esse onze Aqui por exemplo E ligar aqui nesse nove Diretamente Mas não É uma função constante mesmo O mesmo valor se mantém Né? Pra quem acha que Isso é um erro besta Na verdade É Não tem como De se encontrar não Então É Tem que ter essa noção Que o cortante Pode assumir valores Constantes Né? E sem medo A gente tem que botar aqui Que ele é constante Não vai variar naquela região Tá certo? Então isso aqui gente Foi a nossa quarta questão Já evoluímos bastante Desde a nossa viguinha Bia apoiada com carga concentrada No meio do vão Por favor Por favor Deem seu like Se gostaram Se não gostaram Não deem like Não precisa Se inscrevam E deixem de ligar o sininho Pra vocês ficarem ligados Aí nas novidades Tá certo? E Muito Obrigado